Depois da épica luta dentro da Loutbase, com a Def Egg sendo lançada no espaço, Dr. Eggman perde e recua. Só que a Def Egg começa a cair de volta e... NETÍCIA URGENTE! Tem um aviso muito legal antes do vídeo começar. É a Abnomo, a plataforma de investimento online. Lembrando que é pra maiores de 18 anos. É fácil, tranquila, de usar. Olha aí como que eu fiz. Eu tô aqui com a minha conta real do Abnomo e vou investir 40 reais. E eu só vou parar quando eu tiver pelo menos uns 60, então vamos lá. Vou começar aqui investindo 40. E agora é só esperar. Alguns momentos depois... Tive 73 reais de rendimento, ou seja, foi bem mais acima do que eu esperava. Ótimo. Tá vendo aí como é fácil? Lembrando que existe risco de perda de capital. Então só invista se souber exatamente o que tá fazendo, beleza? Você vai poder sacar tudo o que você investiu em alguns minutos ou até 3 dias, dependendo do valor. E isso pode ser em qualquer lugar. Pode ser por transferência bancária, enfim. Você decide, até P.A. ou PayPal se quiser. E você pode investir com um valor mínimo de 40 reais. Tem um detalhe. Se você usar o meu cupom, que é este aqui, o seu primeiro depósito pra investimento vai ser em dobro. Ou seja, se você depositar 40 reais, vai receber 80. Se você depositar 50, vai receber 100. E por aí vai. E se você não quiser usar o dinheiro real, você pode criar uma conta com o link que tá aqui na descrição pra poder começar a investir com 4 mil reais fictícios, pra você praticar. Lembrando que você pode depositar por boleto, transferência bancária, você escolhe a melhor forma que você quiser. Tá ok? Então entre na Binomo. Eu já sou binomista. E você? Depois da épica luta dentro da Louty Base, com a Death Egg sendo lançada no espaço, Dr. Eggman perde e recua. Só que a Death Egg começa a cair de volta à Age Island, num outro lado da ilha. Então descobrimos que Knuckles estava aguardando aqui a passagem secreta pra Esmeralda Mestra dentro da Age Island. E com acesso às novas Esmeraldas do Caos, que são as Super Esmeraldas, começa a história de Sonic Knuckles. Esse aqui é o Sonic Knuckles, o grande jogo, a famosa parte 2 do Sonic 3. Porque a gente sabe, Sonic 3 era pra ser um jogo só, só que a SEGA resolveu dividir duas partes. E, cara, pra muitas pessoas isso acabou passando batido. Porque, por exemplo, eu joguei muitos anos depois, né? Cara, só pra você ter uma noção, eu fui muito enganado com o Sonic Knuckles. Mas eu fui enganado pra caramba, graças aos camelôs. Só pra você ter uma ideia, a fita que eu tinha do Mega Drive, não só era uma fita pirata, que você não encaixava o Sonic 3, mas na capa tinha o Sonic, Modern, Knuckles e ainda tinha o Shadow. Muito legal, vai ter um Sonic preto no jogo. Só que acabou que isso não aconteceu. Eu fui muito enganado, mas o jogo era bom, então era isso que importava, né? Porque não dava pra comprar jogo original do Brasil. Na verdade, nem achava o jogo original do Brasil. Mas isso aqui é a continuação direta dos acontecimentos do Sonic 3. Então, tipo, se você queria jogar com o Knuckles no Sonic 3, você não podia. Agora você pode. Fora que ele tem aquele gancho e se você tiver os dois jogos juntos, você pode jogar com o Tails aqui também. E lembrando, a história, na verdade, é duas. Você tem a história final do Sonic 3 jogando com o Sonic, mas você tem uma história própria jogando com o Knuckles. Porque ele tem uma história aqui de redenção e também um acontecimento. Um novo vilão, o Egg Robô, aparece e quer acabar com ele. Bom, você jogou, já sabe. Mas é sobre isso e os protótipos também. Porque esse jogo mudou muito desde o conceito, que eu vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist de história dos jogos de Sonic. Já trouxe vários aqui no canal. Se não conhece o link, ele tá na descrição. Então já manda um salve. A gente consiga. E compartilha esse vídeo no Facebook e no WhatsApp. Porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de... Sonic Knuckles. O Sonic 3, parte 2. A versão que eu tô jogando desse jogo, cara, é a versão moderna, que, na verdade, é em cima de um Sonic 3 Air. Que é um port feito pra PC, que é baseando nos remakes pra celular que o Sonic ganhou nos últimos anos. Aqui, dentro da Mushroom Hill, Sonic Tails acabou pousando e descobre que Knuckles estava guardando uma espécie de passagem secreta. Que, por sinal, né, você acaba vendo ele ir embora e você vai aqui meio de encherido tentando entrar lá. Isso aqui é a passagem pra poder chegar na Hidden Palace. Onde a Esmeralda Mestre está guardada. E que, por sinal, o Sonic consegue ativar o poder das Super Esmeraldas do Caos. Que são as Esmeraldas muito mais fortes e maiores. E que conseguem trazer o poder do Hyper Sonic. Que é a clássica transformação do Sonic branco que fica radiando a energia das Esmeraldas do Caos. Mudando de cor pra cada uma delas. É só um Super Sonic mais forte. Isso aqui, cara, é o jogo parte 2, praticamente, do Sonic 3. Lembrando que essa história, né, como já disse várias vezes, ela era única. Só que acabou sendo dividida em dois por causa da questão de marketing. O lance é que quando você joga a versão completa, que é muito mais fácil que o emulador. Você tem a presença do Tails aqui na história que era uma coisa que ficou cortada. Quem comprou a fita original do Sonic Knuckles, ao contrário de mim que comprou fita pirata. Tinha um cartucho diferentão que você botava uma fita em cima da outra. E assim você tinha acesso a todas as fases contínuas, no modo história completo. E o Tails jogado aqui dentro do Sonic 3 Knuckles. Coisa que não acontecia quando você joga a versão só Sonic Knuckles. Só que eu vou ser bem sincero com você. Aqui, cara, as coisas mudam um pouquinho de figura quando você tá percebendo que as fases do Sonic Knuckles, elas são mais cheias de mecânicas. Em vez de sair correndo que nem as primeiras fases do jogo. Eu acho que eles fizeram isso só pra dar uma diferenciada muito maior. Por exemplo, aqui nessa fase, você encontra um monte de cogumelo que você pode ficar pulando. Além de alguns ganchos de psipó e grama que ficam prendendo o Sonic pra trás. E dá pra perceber que a dificuldade aqui não é elevada, sabe? O jogo, ele meio que quebra se você jogar tudo de uma vez só. Imagina, você enfrenta aqui o Dr. Eggman com uma super arma e de repente vai voltar a chefes mais fáceis. Né? Pra ver que a dificuldade aqui não é tão elevada assim. Esse robô lenhador é ridiculamente fácil de passar. Mas Knuckles aparece ainda desse jeito, atrapalhando a vida do Sonic Tails. Jogando aqui jatos de ar, jogando eles pro alto. E dá pra ver que essa fase aqui muda de tipo de estação, do nada é o tono. As folhas já aparecem caindo aqui e todos os cogumelos ficam mais amarelados. Cara, eu acho muito legal como essa fase, pra muitas pessoas, é uma fase especial. Quem jogar o Sonic Generations no 3DS vai ter a chance de jogar uma versão remasterizada dessa fase em 3D. Já que ela foi escolhida pra fase do portátil no Sonic 3. E ela é tão cheia de mecânica, tipo essa aqui, cara, que você encontra várias passagens secretas ou até mesmo se pendura na gangorra. Mas o legal é ficar tentando pegar a Super Esmeralda do Caos. Que é basicamente aquele mesmo especial stage que você já conhece. A diferença é que você meio que escolhe qual é a esmeralda que você quer pegar primeiro. Como se isso fizesse alguma diferença. Porque você precisa pegar todas as sete, se quiser fazer um final legal. Mas ficar preso numa gangorra pra subir plataforma, isso sim é a loucura desse jogo. E sabe o que é o mais louco dessa história toda? É que Dr. Eggman estava planejando e alterando toda a estação, cara, da Mushroom Hill. Com uma espécie de satélite. E aqui tem uma das lutas de chefes mais bem feitas que esse jogo já teve. É o Dr. Eggman escapando de você com várias cercas com borde espinho. Que ficam brincando com perspectiva como se fosse um 3D, cara. Eu acho incrível como o Mega Drive fazia isso na época. E esse chefe é onde você fica correndo atrás do Dr. Eggman que está aqui fugindo o tempo inteiro. Virou inspiração, cara, pra um jogo inteiro. Lembra do Sonic Advance 2? Todos os chefes são sempre em movimento. E é culpa desse jogo aqui, nessa fase. E é tão bom, cara, ver o Dr. Eggman se ferrando aqui nesse chefe. Porque não só ele se explode, mas também acaba se batendo num tronco gigantesco de costas. Ai, cara, isso aqui me dá muita nostalgia. Jogar com o Sonic não muda muita coisa, pra falar a verdade. É tipo o Sonic sendo o Sonic mesmo. O legal é jogar com o Knuckles, que ele pode sair planando e escalando. Mas isso aqui é uma adição que, pra falar a verdade, como isso aqui é um vídeo de história... Melhor deixar ele pro final, já que ele tem uma história própria. Mas sim, a saga do Knuckles acontece imediatamente depois do final bom nesse jogo. É isso que eu tenho pra falar da jogabilidade. Ai, ai. Aqui, Sonic e Tails acabam avistando uma frota aérea que está voltando aos céus. E é claro que o Dr. Eggman foi pra lá. Então, no caso, eles acabam se infiltrando aqui, se segurando nessa nave, enquanto estão indo pro céu. E é aqui, cara, que surge a Flying Battery. A fase clássica dos céus lá do Sonic 3. Bom, isso que é o fato que você não sabe. A Flying Battery, pra quem conheceu os protótipos e vazamentos, confirma uma teoria. De que ela deveria vir, cara, antes da Escape e depois da Carnival Night. Faz sentido, né? Essa é loucura, cara. Mas essa era uma fase do Sonic 3 que acabou ficando pro Sonic Knuckles. E aqui é uma fase no céu que você pode acabar morrendo muito, ainda mais jogando só com o Sonic. Por ser uma base aérea do Dr. Eggman. Tenso é que aqui você tem um monte de plataformas que ficam flutuando. E você precisa tomar cuidado em subir em cada uma delas. Pra ver como essa fase aqui é complexa. Mas não é só isso, não. Tem os momentos aqui que o Sonic fica se pendurando, cara, em hélices. Pra poder tentar achar um único caminho. Além de um monte de minas e bombas no chão. E elevadores que vão descendo devagar pra você ir com calma. Além de umas pedras. Que ainda por cima conseguem dar um tipo susto na gente. E cair em cima da cabeça do Sonic. E olha como eu me ferrei. O legal de ter o Tails aqui comigo. É que dá pra pegar uns caminhos alternativos. Ou outros que só serviriam pra poder chegar lá usando Knuckles. Como o Tails consegue voar é muito mais fácil, né? Mas vou confessar pra vocês uma coisa. Tem um momento que você fica no lado de fora da nave. Que fica soltando vários mísseis e mini bombas. Cara, eu me ferrei tanto porque eu não ficava no lugar pra essas bombas me acertarem. Ou acertar o lugar certo pra passar. Sério, isso aqui é uma mecânica muito simples. Mas tipo, eu me ferrava tanto, né? Porque eu não ficava no lugar certo pra bomba cair no lugar certo e abrir a passagem. Mas aqui tem um dos chefes mais geniais e complicados pra qualquer jovem dinâmico com pressa. Quando você termina a fase, você acha uma cápsula de animais. Só que você não passa de fase. A cápsula de animais é uma armadilha. E ela é quase indestrutível. Não tem como destruir ela. Bom, não desse jeito normal. Você precisa fazer que nem o Senhor Incrível no Filmes Incríveis. Usar a máquina pra destruir ela mesma. Eu duvido que você sacou essa referência. Mas é só ficar aqui, cara. Em cima da máquina. Bem em cima do botão. Que ela vai bater na cabeça e vai se autodestruir. E é assim que você passa de fase. E o segundo ato? Bom, aqui é muito mais rápido. Me lembrando até um pouquinho a Metrópolis com várias plataformas que se movem rodando. E também aquelas que sobem e descem. Tipo essa espiral aqui, cara. É muito elevador pra uma fase só. E cara, dá pra morrer aqui que é uma beleza. Se você não acredita, isso é o que aconteceu aqui numa live. Tava passando de boa e o Sonic morreu esmagado. Isso porque ele é o moderno e é mais alto. Eu me ferrei. Sim, meu amigo. Eu joguei isso aqui na Twitch. Então se você tá perdendo as lives na Twitch e no canal RicaPlay Joga. É melhor você se inscrever lá. Porque lá tem spoiler. O chefão aqui é o Dr. Eggman. Que tá louco pra destruir o Sonic. Ele prende numa armadilha com duas barreiras de laser. E fica lançando um laser dentro da sua base. Só que essa base aqui não aguenta a quantidade de laser. Então ela começa a se autodestruir. E o pior é o que vem depois. Tipo assim, todo o cenário, cara. Começa a se demolir. Tipo, como a base estivesse caindo. Só que tem uma outra plataforma que fica empurrando o Sonic 3 pra cima. Então tem que ficar subindo que nem um louco, cara. Senão ela vai te esmagar. Só que aí vem um pequeno problema com esse mod que eu estou jogando. Reparou que eu estou jogando aqui com o Sonic 3 moderno? Então, parece que esse mod não carrega todos os sprites. E nem tá completo na hora de enfrentar esse chefe. Então eu me ferrei e eu tive que rejogar tudo. Sim, meu amigo. Quando eu falo rejogar tudo. Rejogar tudo com o Sonic clássico. O legal é que toda a Flying Battery começa a cair. Mas uma plataforma te leva aos céus. E é essa plataforma que te leva ao chefe. Aqui, Dr. Eggman aparece, cara de surpresa. E olha só. Ele fica aqui com dois pêndulos em cima da plataforma tentando te matar com espinho. Ou uma labareda de fogo. Com o formato da Eggmobile bem sugestiva. Meu amigo, esse Dr. Eggman aqui tá muito saliente. Mas não pode ficar em cima dele não. Porque ele vai soltar fogo o tempo inteiro. Depois que eles conseguem derrotar o Dr. Eggman. O lance aqui é se jogar do céu. E é isso que eles acabam fazendo. Saindo da Flying Battery. Parando aqui na fase Sandópolis. A clássica fase de deserto. Que todo Sonic queria ter, mas só a que teve. Maluco, foi um rolê inacreditável, né? Pro Sonic conseguir finalmente ter uma fase de deserto. Uma das propagandas mexiam, cara. Com o Sonic 1 do Mega Drive com o deserto. Que nunca aconteceu. O Sonic 2 e o Sonic CD brincaram com a ideia de talvez ter uma fase de deserto. Mas também acabou não rolando. E só aqui teve. E ainda brinca com elementos de água. O Sonic fica caindo aqui de escorrega de areia. Como se fosse tipo uma fase de água comum. Só que eu acho que essa aqui é uma das fases mais complexas do Sonic 13 Knuckles. Começando pelo fato de que quando você tá jogando essa fase. Você tem mecânica de ficar empurrando blocos em certos lugares específicos. Senão o Sonic vai acabar tipo se esmagando. Ou ficando fora do caminho certo pra poder passar de fase. E ainda é o fato do primeiro ato ser totalmente externo. Com o direito ao Sonic descendo aqui de quase numa tirolesa, cara. Mas não é só isso não. O Sonic no final acaba encontrando a passagem secreta pra uma pirâmide. E dentro dessa pirâmide aparece aqui, cara, um velho robô. Esse robô que é um golem guardião. Que engraçado que não parece ser um robô do Robotnik. Você acha? Comenta aí. O segredo é que esse chefe, cara, ele é um robô que vai perseguir você. E ele é invencível também. O que você pode fazer é pular pro lado direito dele. Quicar na cabeça e fazer ele empurrar, cara. Um pouco do seu corpo pra trás. Sabe quando eu era mais novo? Eu não lutava com ele desse jeito, não. Eu simplesmente ficava em cima da areia movediça. E esperava ele pular. Exatamente como você deve estar vendo agora. Porque, cara, era assim. O único jeito que eu pensei na época. Se eu tivesse mais cabeça quando era mais novo. Eu teria feito o jeito mais óbvio. Pular do lado direito dele. E depois sair dando quicada na cabeça até ele cair na areia. Depois disso, Sonic Tales acabou chegando aqui no segundo ato de Sandópolis. Que é dentro, cara, da pirâmide. Olha, essa aqui é uma fase que já vale por duas. Porque são dois cenários diferentes. Só que o lance de ter, cara, areia movediça aqui. Não muda o fato de que essa fase é uma fase que tem passagem de dia e noite. Bom, na verdade, dia pra escuridão. Aqui tem uns blocos que o Sonic fica empurrando. Que servem pra simplesmente abrirem passagens em tempo muito curto. E não é só isso. O Sonic fica se pendurando também em certos ganchos. Que é pra poder acender todo o fogo. E iluminar, cara, a pirâmide que tá totalmente amaldiçoada. É porque aqui, cara, foi quando o Sonic aprendeu que fantasmas existem. E os fantasmas estão aqui na pirâmide em Sandópolis. Como ele tá aqui dentro de um lugar onde um corpo de um faraó provavelmente foi deixado pra trás. É claro que esses pequenos fantasminhas iriam começar a encher o saco. Quanto mais escuro, mais eles vão te atacar. O legal é que aqui, cara, também tem outra coisa. Tipo, lembra do Hypersonic que eu falei? Aqui você pode... Ele tem a habilidade de ficar dando um dash a hélio. Mas aqui o jogo fica muito mais fácil de passar com ele. A verdade é que, eu vou te falar, tenta jogar sem usar o Hypersonic. Bom, isso se você já tiver jogado esse jogo várias vezes. Tipo, o Hypersonic, além de ter um pool muito mais alto. Ele tem meio que um dash aéreo que dá um flash na tela. Pode acabar com vários badniks ao mesmo tempo. E isso aqui é muito, mas muito poderoso demais, cara, pra esse jogo. E é o que acaba acontecendo aqui. E boa sorte, cara, em tentar sobreviver aos ataques dos fantasmas. Eles vão ficar aparecendo aqui direto até você iluminar o cenário. Aqui Dr. Eggman também volta a atacar com um Golem. Só que agora é um Golem próprio, aonde ele tá escondido dentro da carcaça. E fica lançando os lasers, sabe? Como se isso fosse valer alguma coisa contra o Hypersonic. Maluco, o poder colorido aqui destrói ele. É só ficar aqui, cara, quicando na cabeça da joia do Golem. E bater na forma verdadeira do Dr. Eggman, que tá aqui, moderno, apanhando pra caraca. Depois disso, eles finalmente conseguem sair de Sandópolis, caindo aqui num grande buraco. E esse buraco, meu amigo, leva eles pra grande fase Rava Rift. Que pra muitas pessoas é a melhor fase de deserto já feita em qualquer jogo do Sonic até hoje. Tá, muita coisa veio dessa fase. Principalmente, tipo, botões que ficam cuspindo bola de fogo. Botões que você precisa apertar pra liberar passagem. E plataformas com espinhos que ficam caindo em cima de você o tempo inteiro. Além da lava, que é um grande problema. É, se você não percebeu, isso aqui é uma Mable Zone Remake. Cara, os elementos daquela fase estão aqui. Só que estão muito melhores, muito mais rápidos. E é uma fase muito mais interessante e divertida de passar, pra eu falar a verdade. É a melhor fase de fogo, dois dedos em um jogo do Sonic até hoje. Não é toa que ela entrou também no Sonic Mania. Os chefões aqui, cara, são dentro do meio do vulcão. E é armas do Dr. Eggman, que ficam cuspindo bolas de fogo e atirando. Além de uma super garra. Que é meio suspeita essa garra, não é verdade? Mas, você vai entender isso aqui no futuro. O lance é que você pode usar a super transformação ou spin dash e destruir, cara. E é simplesmente quando for te atacar. E quando você passa de fase, toda aquela erupção do vulcão, cara, começa a se secar. Porque alguma coisa tá acontecendo. E você já pode suspeitar de quem seja. Aqui tem muito mais maquinário mexendo com lava e fogo. E você tem várias, mas várias áreas onde ficam cuspindo fogo na sua cara. Beleza, eu sei que isso aqui é comum pra uma fase do Sonic. Além de eu ser uma caverna, cara, com alguma coisa suspeita rolando dentro. Já que tem muitas engenhocas do Robotnik aparecendo por aqui. Até a Death Egg, cara, foi parar aqui. Sim, foi aqui que ela acabou caindo depois da Laut Base no começo da história desse jogo. E quando o Sonic estava chegando muito, mas muito perto de chegar lá, cara, na Death Egg. Subindo aqui uma super escada com vários blocos que caem. Olha quem acaba aparecendo por aqui. O Nekos. Que empurra uma rocha em cima do Sonic. E acaba jogando os dois em cima do vulcão em erupção. Tudo pra poder matar os dois de uma vez por todas. E é aqui que começa uma das lutas de chefe mais difíceis que existe do universo dos jogos do Sonic. Que é uma fase que anda sozinha. O Dr. Eggman lançando mísseis, quebrando até blocos e plataformas que são indestrutíveis. E outras plataformas que você precisa passar em cima. Com o degradê dela derretendo em cima da lava. Maluco, isso aqui é uma das fases mais sinistras que você tem. Porque ela anda sozinha. E o que você tem que fazer é tentar sobreviver em cima de algumas e pouquíssimas plataformas descendo em cima da lava. Com cuidado pra não cair demais. E é claro, chegar aqui no chefão final dessa fase. Que é o Dr. Eggman centrifugando toda a lava em cima de você. E é claro, jogando bombas que acabam destruindo ele mesmo. E sim, essa aqui é uma máquina completamente indestrutível. Capaz de sobreviver até uns golpes do Sonic, cara. Transformado em Hiper Sonic. E o que você tem que fazer é só ficar desviando os ataques. E se você tiver super transformação, pega a Neo no bônus. Porque aí você vai ter tempo suficiente pra sobreviver. Depois disso, a Drava Riff secou. E agora é hora de chegar aqui no lugar secreto. A Hidden Palace. A fase mística que voltou direto do Sonic 2 do Mega Drive. A Hidden Palace no Sonic 2 do Mega Drive era uma fase muito grandiosa. Era pra fazer referências ao encontro a uma nova esmeralda do caos. Mas a pressa da SEGA fez com que o jogo tivesse muito corte. O legal é que no código da fita final tem como acessar a Hidden Palace. Pelo menos o que sobrou dela. E meu amigo, parece que você tá vendo a Matrix aqui. A fase da Hidden Palace aqui é até que bem curtinha. Você vê, cara, que é um lugar dentro de uma caverna. Bem seguro, bem guardado. E aqui tem uma certa profecia. A profecia que conta que um herói lendário irá usar o poder das esmeraldas do caos. Para acabar com o ser maligno. Que estaria usando o poder negativo das esmeraldas do caos. Essa profecia tem ligação com dois jogos. Esse que você tá jogando agora, que é o Sonic Knuckles. E o Sonic on Adventure. Que também tem a profecia da Esmeralda do Mestra e a Esmeralda Caos. E quem aparece aqui pra proteger o templo é o Knuckles. O Knuckles tá aqui, cara, usando o seu poder de força. Spin Dash, pulo giratório. E sim, cara, quando você tenta bater nele, ele até defende. E seus golpes de planar, cara, são realmente difíceis de desviar. Já que se você for pego até mesmo pulando, ele pode dar o dano. Mas aqui, meu amigo, é dois contra um. Então dá pra passar dele de boa. Só que aí vem a reviravolta na história toda. Knuckles, que achava que Sonic era o verdadeiro vilão que queria roubar sua Esmeralda Mestra. Ele acreditou até no momento da luta. Porém, quando ele acaba perdendo, Sonic não roubou a Esmeralda. Mas quem tenta roubar é, na verdade, Dr. Eggman. Então aqui revoltado, tentando resolver essa treta toda. Ele se segura na Esmeralda Mestra com toda sua força. E Dr. Eggman, cruel, cara, joga uma rajada elétrica em cima dele. Deixando ele aqui totalmente cansado. Então, descobrindo aqui que Knuckles estava realmente enganado, ele não só pede desculpa. Mas aqui, cara, com a ajuda do trio do Sonic Tales, formando aqui com o Knuckles agora. Eles partem aqui pro lugar aonde podem alcançar o Robotnik. Esse aqui é Sky Sanctuary. Um templo no céu sagrado que está abandonado há muito tempo. Aonde dá pra ver de longe o lançamento da Death Egg. Aonde o Robotnik manda seus Egg Robôs. Robôs é a sua imagem. Prontos pra destruir qualquer um que tenta impedir o seu lançamento. Cara, Knuckles tá aqui, cara, pronto pra poder lutar. Só que ele tá muito cansado e exausto. Atrapalhar a vida do Sonic, não só acabou com a sua energia. Mas, tipo assim, dá pra ver que ele tá muito moído depois de tomar uma surra e uma costa do Sonic Teio juntos. Eu não estou suportando mais. Cara, essa fase aqui é lindona. É uma pena que ela é um ato só. Os Egg Robôs aqui, tipo, é cara dessa fase. E o mais legal é que ela é uma boa escolha pra virar uma nova fase lá no Sonic Geração. E o mais legal é que aqui tem um revival dos chefes antigos com o Mecha Sonic. Aparecendo aqui com a Egg Mobile e tacando a bola de demolição. Porque todo mundo adora uma bola de demolição como arma, não é verdade? Inclusive aquela arma esquisita da Metrópole Zone volta aqui. Aonde é Egg Mobile gigante com mini ovos que o Mecha Sonic taca na tua cara. E eu sei que você tá se perguntando, né? Quem é o Mecha Sonic? Mecha Sonic é o quarto robô Sonic sendo feito na série principal. E ele combina a força tática e raiva do Silver Sonic, do Sonic 2 do Mega Drive. E também, cara, a velocidade do Metal Sonic. E o Steel também, porque a cor aqui ficou muito mais legal. Ele é mais poderoso que os outros. Pena que ele só é usado direito nesse jogo aqui. Tanto que quando você encontra ele, ele aqui destrói a tua plataforma de teleporte. E prepara pra atacar usando exatamente os mesmos golpes, cara, que Silver Sonic tem. Só que bem mais ágil e também, cara, de uma forma muito mais inteligente. Já que ele não fica parado dando a guarda abaixo várias vezes. E esse robô nesse jogo, cara, era muito maneiro de enfrentar. A primeira vez, nossa, foi maravilhoso. No final das contas, quando você finalmente consegue vencer esse robô, toda a Sky Santuary começa a cair. E com tudo em demolição, Sonic e Tails partem pra poder subir na última torre pra finalmente chegar na Death Egg. E correndo aqui no último instante, ele te pula na Death Egg antes de ir ao espaço. E aqui temos a Death Egg definitiva, bem diferente daquilo que você viu no Sonic 2. Cara, a Death Egg no Sonic 2 era ridiculamente curto. Ela só existia pra ter o chefe final. Eu sei que tem aquele conceito de ter uma fase, mas, tipo, tudo foi cortado, cara. O lance é que não colocaram nada lá. Aqui o potencial foi explorado. Esteiras que ficam brincando, cara, de jogar em cima no espinho. Armas de choque. Tecnologia que brinca com a gravidade e magnetismo. Cara, essa fase aqui é traiçoeira de várias maneiras que eu não sei nem como explicar. É o grande laboratório que o Eggman queria ter, cara. Pô, tem até umas plataformas aqui que ficam te jogando no espaço e isso é muito irado. E ainda, cara, tem uma inteligência artificial de segurança que fica destruindo tudo que você for tentar fazer. É, é uma máquina aqui que fica atacando bola de espinho e ela não consegue fazer muita coisa. Mas quando o Sonic consegue destruir ela, maluco, ela se desmembra do corpo e se transforma aqui numa máquina mais sinistra ainda. Lançando laser com plataformas com espinho que rodam que nem um peão. Esse é um subchefe difícil, mas difícil que a maioria das armas que o Dr. Eggman usou. Bom, no final das contas, você consegue chegar no espaço junto com a Death Egg, né? Já que ela conseguiu subir o máximo que ela poderia. E por mais que aqui tenha muito efeito pra você ficar andando e zigue-zague e tal, essa fase brinca, cara, com a antigravidade. Tem momentos que você tá andando normal com o Sonic aqui super de boa, mas pode ter certeza que a maioria das vezes nunca vai ser assim. Inclusive, o chefão aqui, cara, é uma bola com dois escudos de defesa que fica jogando aqui os mini carrinhos com o espinho. E o que você tem que fazer é entrar numa cápsula, tipo um portal que fica mexendo a gravidade. E aí tem que garantir, né, que um desses robozinhos vão estar embaixo do robô mãe. Porque aí, cara, quando ele for virar, a gravidade vai jogar o espinho em cima do robô mãe e vai destruir ele na hora, já que esses escudos que esse robô usa só servem pra defender do Sonic. Mas não dos seus filhotes. No final das contas, Sonic e Tails começam a correr atrás do Dr. Eggman, mas não alcançam ele porque ele entrou aqui no seu gigantesco robô gigante da Death Egg. Só que é o segundo robô. Muito maior e muito mais forte. Começando aqui porque esse robô, cara, fica tipo atacando com os dedinhos, que é uma forma muito tosca. É igual aqueles dedos que apareceram na Nava Riff. Faz sentido isso pra você? Se aquele chefe foi o braço desse reggae robô, meu filho, acabamos com o terceiro braço. E quando acaba com os braços, Dr. Eggman aqui fica cuspindo fogo pelo nariz. E ainda energizando uma esmeralda mestra na boca. Pelo amor de Deus, cara, esse robô aqui é louco. Enfim, quando você consegue finalmente destruir ele, o robô aqui vai se autodestruindo pouco a pouco, caindo no espaço. Mas esse não é o fim, não. Aqui, Dr. Eggman tá insano. Simplesmente correndo atrás, cara, com a esmeralda, tentando fugir enquanto toda a Death Egg vai caindo pouco a pouco. E é claro que imitando o chefe do Sonic Advance 2, você fica aqui pulando em cima dele com medo de não cair, cara, porque o pulo tira só a velocidade. Ah, e não é só isso, não. Além da explosão de toda a Death Egg, tem ainda a Those Days On, a fase final do Sonic 3 Knuckles. Você pode chegar aqui com o Super Sonic também, tá? Mas aqui, no meu caso, eu estou de hiper. E o Sonic tem pouco tempo. O que ele tem que fazer é escapar dos meteoros, pegar a Ness pra ficar mais tempo com uma super transformação. E sim, escapar dos mísseis que vêm aqui só pra poder ferrar com o teu tempo. Cara, o Dr. Eggman vai ficar atacando aqui com os mísseis e é só você rebater pra isso acabar atingindo a nave dele. É muito fácil. O botão de pulo mexe com a velocidade do Sonic, então é muito mais tranquilo de desviar. É, só tem que pegar o jeito, sabe? E escapar dos tiros, porque ele fica apelando com um monte de mísseis e tiro. E ele não para. Ele volta, cara. Ele tira, sei lá da onde, uma versão miniatura de um outro robô da Death Egg. Voando aqui no espaço com a Esmeralda Mestra na mão. E é aqui que a luta fica boa. Porque você pode usar, cara, a Hiperforma pra poder ficar batendo de frente, cara, com esse robô, já que ele não tem tanta defesa. O problema é que tem muito mais meteoro e bombas que ele fica atacando e isso acaba ferrando com o seu tempo. E se o Sonic perde seu tempo aqui no espaço, você já sabe. Ele volta a ser o normal e ele morre. É, cara, eu joguei isso aqui muitas, mas muitas horas ao vivo e, cara, não teve como não evitar. O Hipersonic morreu. Digite F em homenagem ao Hipersonic. Quando você consegue finalmente vencer, o robô da Death Egg se desmonta no espaço. O Hipersonic consegue pousar com a Esmeralda Mestra e, sim, ele leva de volta a Esmeralda Mestra, cara, pra Agile Arland. Fazendo a Agile Arland voltar a flutuar do jeito que ela deveria ser sempre. Com o Sonic Tales aqui indo embora da Agile Arland, ajudando o Knuckles e mostrando que ele estava enganado e Knuckles, feliz, porque recuperou a sua Esmeralda de volta. E esse aqui é o verdadeiro final de Sonic Knuckles, só que esse jogo tem uma sininha pós-crédito. Depois dos acontecimentos de Sonic 3 e o final bom de Sonic Knuckles, bom, o Knuckles tava de boa na ilha, só que uma bomba chega, provando que é um novo vilão. Um Egg robô que ficou no seu lugar do Dr. Eggman que sobreviveu todos os ataques da Sky Santar. E é aqui que começa a vez do Knuckles na sua história. Tá, o Knuckles aqui não tem grande diferença na fase e qualquer forma que você for jogar com ele. O legal de jogar com o Knuckles é que existem caminhos exclusivos pra ele. Por exemplo, eu sempre ficava me quebrando a cabeça em tentar quebrar essas pedras pra poder chegar no caminho, sabe, secreto com o Sonic. Já que as minhas fitas eram piratas, não deixavam jogar com o Knuckles nessa fase. Mas aqui era uma rota feita só pro Knuckles. Tipo uma DLC, caminhos alternativos. Porque só o fato do Knuckles encostar na pedra, a pedra meio que desintegra aqui. Além da ideia dele pular bem mais baixo, poxa, ele tinha rotas realmente diferentes pras fases. Pra quem se acostumou a jogar com o Knuckles em poucas fases no Sonic Knuckles normal, quando ele entra aqui nas fases do Sonic 3, realmente as coisas mudam de figura de uma maneira inacreditável. E eu achei isso aqui ótimo. Tanto que, quando você vai passar de fase em fase, você acaba não encontrando a maioria dos chefes aqui. Bom, pelo menos alguns. Mas quando você tá na Launch Base, tipo, você não vê uma Death Egg aparecer no fundo. Isso porque a Death Egg, cara, já foi destruída no espaço há muito tempo. Mas aqui você acaba enfrentando, por exemplo, o Egg Robô usando as armas da Egg Mobile do Robotnik. Porque ele meio... Ele tá acreditando que ele é o Robotnik agora, cara. Esse robô aqui tá querendo ser Pinóquio, querendo ser gente. Mas eu tenho certeza que a única coisa que ele faz de errado, tão bem como o seu criador, é falhar em suas missões e seus ataques. Porque é isso que ele faz até mesmo usando a Big Arms. A verdade é que, jogando com Knuckles, a história vai parecer muito igual, as fases serão todas iguais, até quando você chega na Nova Reef. Porque aqui já muda tudo. O Vulcão tá aberto, porque não tem uma Death Egg presa em cima do Vulcão. Mas Knuckles não vai pra área da Esmeralda Mestra. Ele vai parar aqui no teleporte, que leva ele nos restos mortais da Sky Santuary. Aonde era uma armadilha do robô? O Egg Robô. Maluco, nem tem como escapar da garra dele. E ele é cruel de verdade. Ele prende o Knuckles, reativa o Mesh Sonic, deixando ele preso pra morrer, guilhotinado e sor... Cara, isso aqui é uma tortura. Sem brincadeira. O robô Mesh Sonic ia pular e iria fatiar o Knuckles. Só que ele acaba destruindo o robô... Ai, o Egg Robô é idiota demais, cara. E aí vem aquela mesma luta que você teve com o Sonic, contra o Mesh Sonic. Só que agora jogando com o Knuckles. Só que essa luta aqui é bem curtinha, porque a grande sacada dessa luta, na verdade, é o que vem depois. O robôzinho aqui da... Tá muito mais irado, porque ele tá usando o poder da Esmeralda Mestra e ainda virando Super Mesh Sonic, com propulsão a jato e direito a lançar ondas de energia. Que, aliás, é bom prestar atenção, porque toda vez que ele usa ondas de energia, a transformação dele cai. E é a única chance que você tem, cara, de conseguir atacar ele sem tomar dano. É, ele é um bem mais difícil que o chefe final. E no final das contas, Mesh Sonic é destruído. O resto da Sky Santuary também. E é claro que o amigão volta a aparecer pra poder mostrar, cara, a sua amizade. Quando a Ilha Flutuante tava prestes a cair, Sonic chega aqui com seu tornado, resgata Knuckles com a Esmeralda Mestra, e acaba levando aqui, ó, a Esmeralda Mestra de volta, cara, pra Asian Island. Fazendo ela subir cada vez mais no espaço, porque cada vez maior, cada vez melhor. E é assim que é o verdadeiro final do jogo. E a gente sabe aonde essa história vai continuar. No Sonic 4, episódio 1, episódio 2 e o episódio metal. Já que a história de Sonic continua. Então, esse aqui é o jogo final, mas, cara, eu, como já falei sobre as várias versões e portes do Sonic 3, que também contam pro Sonic Knuckles, é bom lembrar do protótipo, porque eu esqueci do vídeo original do Sonic 3, então eu vou falar dele agora. Cara, as principais diferenças são bem sutis. Por exemplo, a abertura não teria o Tails aparecendo por aqui, e sim o Sonic surfando, que seria bem legal. É sem a presença do Super Sonic e sem aquele impacto. Além do Knuckles parando o Sonic, chamando pra briga, e ele tinha um sprite muito diferente. E se você reparou, os dois aqui estão com uma pegada muito mais cara de Sonic 2 mesmo, em vez daquele gráfico pré 3D lá do Sonic 3. E tem outras coisinhas também que foram esquecidas por aqui. Se você tenta usar o Tails pra sair voando, ele até que vai te ajudar. Só que tem uma parada, tipo o Sonic fica meio que se pendurando aqui. Ou seja, é até uma animação muito mais fluida do que ele ficando naquele sprite parado, sabe, como sempre. Além da Hydro City, que parecia tipo uma fase muito mais esverdeada ao fundo, como se fosse um tempo perdido, sabe? Só que tá cheio de mato e lodo. E isso fica interessante na fase Mable Garden, porque tipo assim, o Tails fica levando o Sonic pra sair voando, mas cara, esse voo funciona, mas assim, no protótipo ele tá meio bugado ainda. Não tá pré-programado. Quando a fase não tem mudança, pelo menos no visual, a mudança fica mais tipo na música mesmo. É, e alguns chefes não funcionam muito bem. Só que eu vou te falar, o Sonic aqui, cara, ele tem o Drop Dash nesse jogo. Sim, cara, o Sonic tinha o Drop Dash pro Sonic 3. Ele seria a nova habilidade da vez que o Sonic teria aqui, mas a Sega resolveu cortar. E até que entendo, né, porque não é uma habilidade muito interessante. Até pro Sonic Mania, que trouxe isso depois, muita gente ignora. E a porcaria de barril voltou aqui também, pra trazer caos na sua vida. E outra, a Flying Battery... E aí 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 Obrigado.